Fala pessoal que tá até no baixo, no pior gráfico, porque o meu notebook também não é e uma na via, mas vamos lá. Não sei se vai dar algum leque que é PC de pobre, tá ligado, então, demorou. Para liberar uma província, você precisa liberar todas as cidades, postos avançados e bases. A única coisa sobrando em Baia é vice-electra. Acabe com aquela base e você estará pronto. Demorou, cara. Nóis. Então, esse vídeo vai ser bem curto, só para mostrar que é possível jogar num PC bem fraquinho, no PC não é nosso, que negócio. É lógico que tem umas quedas de FPS, às vezes, dá mais que eu tô gravando agora. É horrível. Tanto que eu tô jogando só ele, mas fazendo mais nada no PC, eu consigo jogar de boa. Eu vou fazer algumas, alguns delay, mas nada é demais. Enfim. Ui! Você vê, ó. Tá bonito o gráfico baixo, tá bonito o gráfico aqui. Você acha que não? Aham, eu vou. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Qual que era o meu objetivo? Mano. Eu vou tocar esses caras. Esqueço que é tábua. Demorou. Então, vou fazer só essa missãozinha, ver se não vai dar uma nenhuma travadinha. Já correu, atropelado. Tamo em dia, mano. Sai correndo. Que isso. O que tá acontecendo aí fora? Respondam agora. Eu não sei, cara. Eu sei que me atiraram. Eu fiquei puto agora. Vamos pegar essas armas aqui. Ah, qual o problema, gente? O que é isso? O cara me fuzilou ali agora, né, mano? É. Não tem mais ninguém, não. Presença inimiga na área. Unidades, respondam. Ai. É. O próximo. Ó, louco. Ninguém vai chamar reforço aqui. Ninguém vai subindo essa porra. Tá ligado, né? Como é que eu rebotei com o cara, o cara me despedirou ali no carrinho, tava mal passando de B, que legalzinho no carrinho, melhor que usar um cabide. Alguém responda. Qual é a situação? A situação é feia, cara. Que isso? Que cara igual um merda. Pô, tá 30 FPS lacrado, meu irmão. Isso é um cachorro? Meu Deus. Um crabo, ó, uma craba, né? E agora eu dou lag, né? Esse tipo de lag às vezes dá, mas depois volta ao normal. Bom, eu vou invadir esse negócio aqui. Não, agora tá dando até mais, porque assim não dá normalmente, né? Eles construíram esse lugar em 8 semanas usando prisioneiros, mas a energia não chega até as pessoas. Demorou. Vai lá pra dentro e exploda tudo! Demorou, achei que ia. Fia de regra, recursos militares tem pintura vermelha. Então vai, quebra tudo! Tô vendo que gravar esse jogo não vai rolar. Que antena, filho? Ah tá. Brinquedinho pra você, peraí. Cadê? Cadê? Parece que está sem serviço. Beleza. Cadê? Cadê o povo? Não vai, não passa. Cadê tem um templo? Mó. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. O que é que eu tenho que destruir? Ok, né? Nossa, desespero! Bobatman? Oh, menino! Infelizmente, tá dando esse lag mais por causa da gravação. Olha onde eu subo, meu irmão! Nossa, que saco! Tô quase terminando a gravação do jogo direito. Cadê? Cadê? Eu vou postar assim porque aqui a gente é um milho, tá ligado? Cadê esses caras? Ah, não tem um aqui. Toma, amiguinho. Que pergunte. Tô sempre de frio aqui. Eu vou pra ter outro aqui. O que mais? Mano. Eu não sei se eu vou ter o suficiente, mas... Essa tá na minha. Eu errei? Se lascou, meu irmão! Cheirou, irmão! Luz! Na testa! Eu nem, nem eu digo, meu irmão. Que pena que tá travando. Olha lá! Olha lá! A bundinha não! Ela é uma aranha, filho! Esses tanques de combustível explodem bem, Rico! Eu sou de espírito. Que esquema você que eu faço? Nossa! E agora tá bem... Jogando. Pessoal, eu vou meio que terminar a gravação aqui pra poder jogar melhor. Porque se não eu vou morrer aqui. É... Infelizmente não dá pra eu gravar. É... Gravar com... Jogando ele. Então... Mas isso aqui é pra mostrar que o jogo roda, velho. O que é que eu faço pra trás? É... Eu consegui conquistar a base. E... Eu não vou gravar... Eu não vou poder... Infelizmente. O moleque tá ali. Ele decidiu arrasar Bis Electra e avançar para uma economia com energia mais verde. Ah... São só umas demolições controladas de rotina. Nada com o que se preocupar. Assim como o fato de que alguns homens armados acabaram de levar o meu celular. Viva a Médici! Tá bom. Depois desse retardado falando... É... Infelizmente não vai ter como eu gravar o jogo. Porque meu computador não aguenta muito... É... Ele com... O jogo e a gravação junto. Então... É ó... Então... Vou ter que infelizmente... Não vou poder trazer esse jogo. Mas pelo menos eu trouxe pra vocês que é possível sim jogar ele. No PC. Demolou? Bom... É... Volto a jogar... Senão eu não vou conseguir jogar ele... Ah tá... Volto a jogar senão eu não vou conseguir jogar ele gravando. Então... Valeu gente! Se inscreva no canal... Caso não é inscrito no canal... Se inscreva para receber novas notícias favoritando. Lembrando que tem vídeos toda segunda, quarta, sexta e de vez em quanto final de semana. Não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda bastante a saber que meu trabalho está indo bem. Também... Comente... Tanto negativo ou positivo... Dando ideias... Ah...